Seja super bem-vindo, super bem-vinda a mais um programa NatuVida. No programa de hoje você vai aprender como fazer um óleo anti-estria 100% natural pra preferir mesmo o surgimento dessas marquinhas na pele que a gente não quer e melhorar o aspecto das estrias já existentes. Não é possível a gente tirar totalmente as estrias brancas, mas as que estão ainda no aspecto vermelho a gente consegue remover, consegue tirar sim com esse óleo natural e as brancas melhorar ali o aspecto da pele. Eu falo isso com propriedade porque eu usei esse óleo na minha gestação, eu engordei, ganhei 13 quilos e no dia seguinte que a minha filha nasceu e o meu seio deu aquela inchada com o leite e surgiram as estrias vermelhas. Eu usei esse óleo e elas sumiram completamente e eu não tive estrias na região da barriga, mesmo com um ganho de peso. Então a gente vai aprender como fazer o passo a passo dessa receita e você também tem a possibilidade de ganhar em casa de presente esse óleo. Para quem mais interagir nos comentários aqui vai ter o sorteio nas nossas redes sociais arroba Fernanda Natu e arroba Instituto Naturale é onde a gente vai falar que vai acontecer esse sorteio revelar e o ganhador ou a ganhadora. Então participem muito! E a gente também vai ver um pouco mais sobre essa planta que é muito utilizada como tempero, mas é sim uma planta medicinal com muitos benefícios. Estou falando do alho, então vamos para o quadro Terapias da Natureza. Pessoal, o alho, nome científico Alion sativum, ele é de fato uma planta medicinal. Ele é uma planta bulbosa, né? As pessoas acham que planta medicinal é só, precisa ter folha, precisa ter flor. E não! O alho é considerado uma planta medicinal. Tanto que, eu não sei ao certo, mas eu acredito que na Índia eles usam o alho muito mais como medicina do que como um tempero, né? Aqui no Brasil a gente usa muito como um tempero, né? Todo dia, diariamente usamos. E às vezes perdendo as propriedades medicinais que tem, porque a gente sabe que aquecer, fritar do jeito que a gente frita, né? O cheirinho de alho fritando é maravilhoso. Pode continuar usando, mas perde-se ali um pouco dessas propriedades medicinais que o alho tem tão ricas. Então tem as formas corretas de se utilizar. Tem que saber utilizar. Pode ter alguns desconfortos com ele, é o que eu falo, né? Porque é natural que não tem contraindicação, que não podem ter sintomas adversos. Pode acontecer, menos em geral do que acontece com produtos sintéticos artificiais. Mas a gente precisa ter o conhecimento para usar as plantas medicinais e indicar também. As pessoas sentem falta de pessoas que sabem usar as plantas medicinais e indicar com segurança. Aliás, a gente vai começar a semana da Naturopatia Integrativa Clínica com muitos conteúdos exclusivos e a possibilidade de você entrar na última turma do ano da formação em Naturopatia. Então não deixem de clicar no grupo aqui embaixo, que vai estar aqui nos comentários também aparecendo para vocês. Não deixem de clicar e participar desse grupo, que é lá que vão ter todos os avisos para quem quer se aprofundar nessa medicina natural. E bom, o alho, pessoal, ele, principalmente como eu estou falando dos químicos, os dois compostos ativos que mais dão as propriedades do alho são o ajoeno e a alicina. O ajoeno, principalmente, super antibacteriano, fungicida, anti-inflamatório. E a alicina super antibacteriana também, antifúngica, antioxidante. Então com essas propriedades antimicrobianas, né? Combate aí muitas infecções causadas por bactérias e fungos. Então micose pode usar, problemas de pele, infecções internas também. Ele ajuda na saúde gástrica, ajuda na... Mesmo na digestão, o alho tem benefícios para a digestão mesmo. Pode irritar um pouco, a gente já vai falar disso, mas ele traz benefícios. Afecções mesmo, como é anti-inflamatório, todo tipo de inflamação, tudo que termina com it. Eu já vou mostrar alguns truques de como vocês utilizarem algumas aplicações, mas tudo que termina com it, otite, dores também, inflamatórias, artrite, por exemplo. Tudo isso a gente pode usar o alho. Para aftas, leucorreia, corrimentos causados por fungos. Então o alho vai ser incrível. Pode colocar, unir aí ao seu banho de assento, por exemplo. Fazer ali uma decocção com alho e usar no banho de assento. Ele diminui o colesterol ruim, que é chamado de LDL, né? Então diminui a possibilidade de você ter problemas mesmo, doenças cardíacas, né? Ele combate os radicais livres do corpo pela atividade antioxidante. Então protege de doenças crônicas, protege de vários tipos de doenças. Tem ação anticoagulante, então ajuda a não coagular o sangue. Então diminui a possibilidade de ataques vasculares, né? Doenças crônicas, doenças crônicas mesmo, acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos, no caso, né? Então ele é incrível, principalmente por esses dois bioativos que tem aí. Enfim, são tantas possibilidades. Antipertensivo, pessoas que sofrem com hipertensão arterial. Vou ensinar aqui já já uma receita incrível para você diminuir a pressão arterial simplesmente com o alho. E aí uma dica que eu dou. Tem, você está falando de passar na afta, por exemplo, gengivite, né? Inflamação, pode usar. Mas o alho ele tem um cheiro muito forte. Eu não queria esse cheiro, né? É, realmente, pessoal. Eu não vou falar que não tem, porque se a gente usa ele fica com esse cheiro forte. Justamente por esses químicos aí que dão essas propriedades. Ele tem muitos óleos essenciais, então o aroma é muito forte. Mas tem um truquezinho que é você, depois de usar o alho, principalmente na ingestão, na boca de alguma forma, é você vir com um cravinho, um botão de cravo da Índia e mascar. Masca o cravo da Índia que vai ser ótimo. Não vai ter mais esse problema. Também desintoxicante para o fígado, tá, pessoal? Super desintoxicante. Fígado aí, que tanto trabalha aí para o nosso organismo. A gente precisa desintoxicar de tanta coisa que a gente acaba consumindo. Tem muitos estudos que mostram a atividade anticancerígena do alho também. Principalmente câncer do estômago e câncer do cólon. Câncer do cólon. Então, o alho tem muita propriedade benéfica, que vai muito além do tempero, do gostinho gostoso lá para as nossas comidas, tá? E aí a gente tem que saber utilizar. Ele é mais estimulante. Então, astenia, falta de energia, pode utilizar o alho que ele vai trazer mais estímulo. Ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, então para diabetes é maravilhoso. Enfim, pessoal, infecções em geral. Por isso que, né, infecções também, ele vai ajudar no sistema imunológico. Infecções respiratórias, né, gripes, resfriados, né? Acho que todo mundo já viu a avó falando de fazer um chá de alho com gengibre. Então, que é ótimo por conta disso. Temos algumas perguntas e aí logo a gente vai para a forma de utilizar o alho que eu vou ensinar para vocês. Aminatarô, ele ajuda mesmo coceiras na parte íntima? Sim, principalmente se essas coceiras estiverem relacionadas com atividade de fungos, né? Então, se for uma candidíase, por exemplo, como ele tem muita propriedade antifúngica por conta do ajoeno, da alicina, ele vai ajudar a combater. Então, pode usar no banho de assento, por exemplo, como eu falei, que vai ajudar a combater o causador dessas coceiras, né? Aí a coceira em si, eu indico você usar camomila, por exemplo, que a gente já falou num programa aqui, tudo mais. Arroba carlau__ferreira, aliás, obrigada a todo mundo que mandou as perguntas, lá no arroba fernandanatu, arroba institutonaturale. Chá de alho, desinflama real, garganta inflamada? Sim, não só garganta inflamada, como a gente está falando. O ajoeno, ele tem uma super propriedade anti-inflamatória, então, inflamações em geral. E a garganta, sim. E aí você pode tomar esse chá de alho, né? O chá que é feito numa decocção. Então, como a gente está falando de um bulbo aqui, que é mais rígido, pica muito bem, que a gente consegue transferir mais dessas propriedades pra água. E deixa fazer uma... pode ser uma infusão leve, mas com a água bem aquecida, porque é uma parte um pouquinho mais rígida. Picou muito bem, pode fazer na infusão mesmo. Não precisa de decocção, deixar a água ferver. E aí você pode tomar esse chá, esse chazinho, essa infusão, que vai fazer o efeito anti-inflamatório de dentro pra fora. E pode simplesmente fazer um gargarejo com a água morna, essa infusão morna. Pode colocar uma colherzinha de chá de bicarbonato, faz o gargarejo, vai ser incrível pra garganta inflamada. Arroba Rose Underline, JM Pedroso. Alho aumenta a imunidade? Se sim, como pode ser usado pra tal? Bom, na verdade, ele chega a ser imunoestimulante, mas principalmente pela atividade anti-infecciosa. A atividade antimicrobiana, ele não deixa bactérias e fungos causarem infecções. Infecções respiratórias, por exemplo. Então combate diversas doenças, sim, com essa atividade imunoestimulante. E então traz essa propriedade mesmo de combater esses micro-organismos que poderiam causar certas doenças. A melhor forma depende pra isso, na verdade, a ingestão, eu indico, não um uso externo para o imunoestimulante, essa atividade. Eu indico fazer o uso interno. E aí pode ser, igual eu tava falando, essa infusão, pode ser o xarope com alho. Pode ser o alho puro, se você conseguir consumir dessa forma, mas fica realmente exalando esse aroma pela pele. Pode ser, enfim, na alimentação dessa forma, né? O quanto menos tiver esse aquecimento, melhor pra preservar os princípios ativos do alho. Então é melhor a gente não aquecer, como eu tava falando. E eu já vou ensinar uma receita também que pode ajudar nisso. A arroba Tati Bonassa. Alho puro cura gripe. Alho puro pode causar gastrite. Ele pode ser um pouco irritativo, sim, tá? Pra mucosa gástrica, principalmente se você consome uma quantidade muito elevada, se você já tem uma predisposição a isso. Ele pode ser irritativo, como ele pode auxiliar, igual eu tava falando. Então tudo é a questão da indicação, se tem contraindicação. Precisa avaliar caso a caso com uma anamnese. E é disso que eu tô falando também na semana da naturopatia, que a gente vai abordar. Pra vocês terem maiores cuidados na hora de indicar ou de usar as plantas medicinais, recursos da natureza. E cura mesmo a gripe por conta disso. Principalmente se tiver atividade inflamatória envolvida, microbiana, infecciosa. Sim, propriedades antimicrobianas. Então vamos ver algumas formas de utilizar. Claro, você pode usar nas tinturas, fazer garrafada, fazer oleato, como eu tava falando, xarope. Muitas formas. Bater no suco, né? Um pedacinho pra tirar um pouco dali do sabor. Mas uma das formas que são muito benéficas, a gente tava falando, né? Da água, do combate à pressão arterial, pra trazer esse estímulo. Atividade antimicrobiana. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o alho na água de alho. Então você vai pegar um dente de alho. Essa é a cabeça. Temos o dente de alho. E esse aqui veio dois, ó. Veio dois dentro. Eu particularmente adoro o cheiro de alho. Eu adoro. Tem gente que não gosta, não suporta. Não pode... Eu consumo o alho assim, né? E, nossa, minha mãe não suporta. Ela nem chega perto de mim. Então é aquela coisa. Depende de pessoa pra pessoa. Olha, vieram três pedacinhos em um. Não é brincadeira. Vocês viram, né? Eu cortei em um. A gente vai picar muito bem. Pode ser em lâminas, pode ser um quadradinho. Pica muito bem. E vai colocar numa garrafa. E deixar ali por umas oito horas. Tá? Pica e deixa umas oito horas. Aí. Vamos colocar aqui dentro. Vai deixar essa água curtindo mesmo por umas oito horas. Eu recomendo você deixar uma garrafa só pra isso. Preferencialmente uma garrafa de vidro, né? Sabe que o plástico passa substâncias ruins. Aqui eu peguei a que eu tinha, mas o ideal de vidro. Deixa ela ali. Com esses pedacinhos de alho. Ó. Aqui tem um pouco mais de 200 ml. Dá aquela mexida e vai deixar isso aqui curtindo. Porque a gente tá deixando uma serada nessa água. Que as propriedades precisam passar pra essa água. Então não é fez e já toma. Ainda as propriedades vão estar muito no alho. A gente precisa que passe. Pode adicionar o limão, como eu tava dizendo. Cravo. Canela em pau. Pode adicionar uma fruta ali dentro. Que você queira desmistificar um pouco esse aroma, né? Casca de laranja. Coisas mais fortes, assim. Pra tirar um pouco desse sabor muito forte do alho. É uma possibilidade. Outra coisa que a gente pode fazer é... Depois de tirar a casca, vai tomando ao longo do dia, tá? Pegou isso aqui? Vai tomando ao longo do dia, num ciclo de tratamento, né? Pra ficar tomando todo santo dia, né? Tudo mesmo que é natural, tem ali suas atividades. Como eu disse, químicos naturais. Tem uma reação do nosso organismo a isso. Então a gente não deve colocar todo dia a mesma substância pra dentro. Também podemos. Tira essa casca do alho. E ó, se for um pequenininho, um pequenininho menorzinho. Igual aquele que tinha saído ali, que eu acabei colocando lá dentro. Nem precisava colocar lá dentro pra eu poder mostrar pra vocês. Mas um dente de alho menorzinho assim, ó. Olha esse aqui. Esse aqui pequenininho. Você pode cortar também, claro. Mas tirou a casca dele? Ele meio que cabe dentro do ouvido. Não é pra introduzir de forma nenhuma. Mas deixar ele aqui um pouquinho fora. Por quê? Como eu disse, o alho tem óleos essenciais. Óleos essenciais são voláteis. São substâncias que evaporam. Só de deixar aqui perto, ele tá evaporando. Tá exalando. Por que a gente sente o cheiro de longe? Porque essas substâncias estão evaporando. Estão do ar aqui, ó. Estão volatilizando. Quando a gente coloca dessa forma que eu tô falando, peça do ouvido. Essas substâncias também vão estar adentrando o seu ouvido. E quem tem otite, quem tá sofrendo com a inflamação, pode utilizar pra esse fim. Pode pegar aqui também e colocar na região da afta. Tá com uma afta aqui dentro. Pega um pedacinho, coloca mesmo encaixada na gengiva aqui dentro. É uma possibilidade. Vai tomar dessa água de alho também. Vai fazer um xarope, faz o chá, faz algumas aplicações. Faz gargarejo, como eu tava falando. São tantas possibilidades. O banho de assento, o banho facial. Tem muitas possibilidades com o alho. O que menos vai ter o sabor e preserva ainda as propriedades, é a tintura. Que a gente tá fazendo uma extração. Ou a garrafada. A gente tá fazendo uma extração no álcool. Então, preserva também essas propriedades sem ter esse aroma muito forte. Esse é o alho, pessoal. Cheio de propriedades medicinais que a gente precisa saber utilizar. Que salva as nossas vidas. Não só na alimentação, mas também pra saúde. Espero que vocês gostem. Depois me conta. E agora a gente vai para o quadro receita natural pra aprender o nosso óleo anti-estrias maravilhoso. Bora lá! Vamos agora ao nosso óleo natural anti-estrias. É super fácil, super baratinho de fazer, gente. Quem mais interagiu aqui nos comentários, não esqueçam. Você pode ganhar aí na sua casa esse óleo que a gente vai produzir. E qual a importância de usar um óleo natural pras estrias? Será que faz esse efeito todo? Como eu disse, por experiência própria faz. Mas os óleos vegetais, pessoal, eles são ricos em ácido e dos graxos. E isso ajuda a manter a pele nutrida, manter a pele hidratada, que ela não perca água. E a hidratação é essencial pra saúde da pele e pra não desenvolver novas estrias. Também ajuda na elasticidade, na firmeza da pele, né? Ajuda também trazer essa nutrição pra nossa pele. Deixá-la mais flexível. Então, porque o ganho, a perda de peso, tudo isso pode fazer com que sujam as estrias. Nutre a pele com todos esses ácidos graxos, nutrientes. Tantos óleos vegetais que existem, né? Aqui eu selecionei três que eu gosto muito de utilizar, que são fáceis de vocês encontrarem. Mas, no geral, os óleos vegetais, eles têm essas propriedades que ajudam. A gente passar também um óleo natural na pele, ali na região que a gente quer prevenir, quer tratar. Envolve ali uma massagem, então eu indico sempre fazer movimentos circulares, porque isso ajuda a ativar a circulação sanguínea e também ajuda na prevenção de estrias. E isso é uma opção natural, 100% natural, que não envolve químicos, sintéticos, artificiais que são prejudiciais na nossa pele. A gente precisa lembrar que tudo que a gente passa na pele adentra o nosso organismo. Até por isso, eu dou o curso de biocosmética. Quem tá assistindo aqui, tem desconto sempre nas nossas formações aqui do Instituto. Conheçam as nossas formações no institutonaturale.com.br, que tem todas as formações por lá, tá? Aí é só usar o cupom NATUVIDA, que quem assiste, quem é espectador aqui do programa, tem essa condição especial de desconto. Então, vamos fazer o nosso óleo natural anti-estrias maravilhoso, que você pode ganhar na sua casa. Vamos colocar aqui, primeiro de tudo que eu já separei, 1ml de vitamina E. A vitamina E, ela é um antioxidante. Ajuda esses óleos vegetais não ficarem rançosos. Ela não é um conservante, mas ela atua como antioxidante. Então, ajuda um pouco nessa atividade, evitar a oxidação desse nosso produto. 1% é mais que o suficiente. Aí a gente vai usar 10ml do óleo de semente de uva. Olha que simples. Tem que ser um óleo 100% natural. Prensado a frio, é importante que vocês vejam. É importante que vejam na composição, que é 100% natural. Tem muito óleo que vocês veem por aí, que vende com outras coisas junto. Então, olha na lista de ingredientes. Tem que ser somente a planta, somente 100% puro. Somente o óleo. 10ml. Olha, eu coloquei no óleo, foi certinho. 10ml de óleo vegetal de amêndoas. Óleo vegetal de amêndoas também é incrível. Super fácil de achar. Nutra a pele, é gostoso demais. Tem um cheiro um pouco mais suave. E por último, esse aqui é um pouco mais elevado o valor, mas ele é incrível. Eu usei muito na pele, nessa composição. Ele é mais, ó, escura a cor dele, que é o óleo de rosa mosqueta. Maravilhoso pra pele, gente. Maravilhoso, maravilhoso. A vitamina E, inclusive, ela nutre a pele, tá? Ela é super benéfica pra pele. Além de ser antioxidante. E o óleo vegetal de rosa mosqueta, ele é incrível também. Super nutritivo. Mas, não quer usar, quer fazer uma receita mais baratinha? Faz 15 do semente de uva e 15 do amêndoas, tá certo? Não tem problema nenhum. Agora, pode investir. Eu, ó, deixa eu medir aqui 10ml. Eu recomendo fortemente que você invista no de rosa mosqueta, que ele leva a nossa receita pra outro nível. Por isso que eu tô colocando aqui pra presentear você. Você é esteticista? Faz essa receita usando as suas clientes. Você é naturopata? Você quer passar um tratamento pra suas clientes? Você é dermatologista? Faça essa receita e passe pra suas clientes. Vou colocar aqui um chorinho de rosa mosqueta. Pra ajudar a completar um pouco mais esse frasco. Deixa eu ver se sobrou um chorinho aqui. Semente de uva. Não tem problema você passar um pouquinho. Aqui, ó. Eu quero que a ganhadora desse sorteio, ou o ganhador, né? Por que não? Homens podem usar. Homens desenvolvem estrias também. Não é uma exclusividade das mulheres. As mulheres acabam desenvolvendo mais porque a gente tem aquela estirada, muitas vezes, no período menstrual. A gente engravida, né? A gente tem filho. O nosso seio cresce. Então, nessa região, a gente tem maior propensão a acúmulo de gordura na região dos glúteos, das coxas. Então, acaba que a gente vê mais mulheres com estrias. Mas isso totalmente pode acontecer com homens. Muito comum nas costas, por exemplo. Na região aqui do pneuzinho, da barriga, né? Tem um estiramento. Quando malha muito, né? Acaba tendo um crescimento ali dos músculos. Então, a pele tem que estirar muito rapidamente. Pode desenvolver isso. Vai misturar aqui dentro. Eu aperto aqui e sempre misturo, né? O correto mesmo é a gente fazer essa mistura. Mistura com o pauzinho de vidro, né? Eu sempre falo não plástico. Mas eu tô fazendo aqui diretão aqui pra vocês. Pra ser mais simples, ó. E antes de usar, sempre vai dar aquela agitada. Fê, tô achando estranho. Você não tá usando óleo essencial na sua composição. Na sua composição, você fala tanto de óleos essenciais, né? Aromaterapia. Pode usar aqui, né? Tem propriedade anti-inflamatória, propriedade cicatrizante. Mas pra efeito anti-estria, sinceramente, não tem necessidade. Porque a gente precisa dos ácidos graxos dos óleos vegetais. Dos nutrientes dos óleos vegetais. Então, só essa combinação já é incrível. Pra vocês verem. Isso, a gente fala de óleos vegetais dentro da formação em aromaterapia. Porque tem a ver, né? É um ótimo diluidor. É o principal diluidor de óleos essenciais. Mas a gente não necessariamente precisa usar os óleos essenciais. Tem muitas atividades apenas com óleos vegetais. Que são incríveis. Então, esse aqui pode ser de vocês. Não esqueçam de se inscrever na Semana da Naturopatia. De conhecer lá o nosso site. Nossas redes sociais também. Vou sortear e avisar por lá, inclusive. E eu espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu amei. E eu te vejo no próximo. Quarta que vem, 8 horas. Obrigada. Um beijo.